Desconcluído o portão que abria com gonzo, duas bandas para um lado e duas para o outro Portão pesado, grande, estava arriando A gente transformou o portão de correr em erro com quatro bandas interligadas Vamos ver trabalhando como é que ficou Aí fechadinho, deu uma trava aqui e outra trava aqui Um cadeado aqui também na ponta Embrava a gente vai motorizar esse portão Além de salientar que ele não ficou tão doce porque a gente não tinha margem ali para trabalhar Então a curva ficou muito fechada, o grau Se a gente tivesse uma margem de grau maior na curva Tinha ficado bem mais doce Mas porém, vamos fechar para mostrar para fora Ele fechando E aí A gente vai dar um saco só pra fora. Beleza, meu filho?